Um caminhão em alta velocidade teria causado um acidente hoje no centro de Uberlândia. Marina Caixeta esteve no local, conversou com os envolvidos e traz pra gente as informações agora. Marina, boa noite pra você. O que é que aconteceu na região central da cidade? Oi Lu, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha no Cidade. Olha, isso aconteceu aqui na Avenida Américo Salvador, que muita gente acredita que é uma parte da João Naves, mas na verdade não é, tem outro nome. Américo Salvador, de frente à entrada ali pro shopping do terminal central, viu Luciana? Bem de frente ali. O que que aconteceu? Tem dois semáforos no local. Um mais ali, mais à frente, no cruzamento da Américo Salvador com a Avenida João Pinheiro e outro mais atrás. Então por isso os motoristas por aqui tem que andar numa velocidade mais tranquila, porque o trânsito costuma ficar parado por aqui por causa desses dois semáforos. Só que não foi isso que fez o motorista de um caminhão de uma empresa de engenharia, viu Luciana? Por quê? O pessoal já começava ali a diminuir a velocidade, já começava a parar pra parar, inclusive nesse primeiro semáforo, que é o que fica bem pertinho ali da Avenida João Pinheiro, e ele não reduziu a velocidade. Na verdade ele chegou em alta velocidade, tentou frear a tempo de bater em um fusca, mas não conseguiu, viu Luciana? Ele bateu em cheio na traseira desse fusca, que ficou até bastante danificada, e na frente do fusca tinha uma moto. Tinha um senhor nessa moto que também aguardava o sinal abrir, e esse senhor também foi atingido, viu Luciana? Agora, por muita sorte, ninguém ficou gravemente ferido. Teve, assim, algumas escoriações. Por exemplo, esse senhor que estava na motocicleta, eu até conversei com ele, um homem de 55 anos, ele disse que o próprio pessoal do Corpo de Bombeiros que atendeu ele, que verificou se não tinha quebrado nada, disse que foi uma grande sorte da forma que ele caiu ali, porque o fusca bateu em cheio ali na traseira dele, e ele acabou caindo também. Por muita sorte, ele teve apenas escoriações. E o pessoal do fusca eram três ocupantes, né? Um jovem de 23 anos que estava no volante, o pai dele estava no banco do passageiro do lado, e tinha uma terceira pessoa, um amigo deles, no banco de trás, que foi quem mais teve ali dores, ficou reclamando de dores, por quê? Porque ele estava atrás, que foi onde o caminhão bateu em cheio. Então, ele teve que ser levado pelo Corpo de Bombeiros, inclusive, de todos os envolvidos, foi o único ali que precisou realmente do atendimento, né? Precisou ser levado para uma unidade de atendimento integrado. Foi levado reclamando ali de dores nas costas, dores de cabeça, justamente, porque sofreu com maior impacto essa pancada. Felizmente, estavam os três de cinto de segurança, né? Eles tiveram esse cuidado de colocar o cinto de segurança, foi o que também ajudou a protegê-los bastante. Já o motorista do caminhão não teve nenhum ferimento, né? Ele que desceu ali depois que tudo aconteceu, prestou socorro, até as pessoas também, colegas de trabalho dele, da empresa, vieram também ajudá-lo ali em tudo que precisava, e eles, o pessoal da empresa, se dispuseram a pagar todos os danos, né? O Fusca ficou muito danificado, o dono dele, inclusive, acha que vai dar ali perda total, porque a situação ficou bem complicada, viu, Luciana? Mas eles fizeram ali no local um acordo, a polícia foi, fez boletim, eles fizeram um acordo ali e decidiram que, né, cada um ia levar para um local, fazer orçamentos, e que essa empresa de engenharia, então, vai ficar responsável por pagar os danos, tanto da motocicleta quanto do Fusca, que foi o mais prejudicado ali, pelo que a gente viu, ficou muito estragado mesmo, a traseira e também a frente, que foi onde a motocicleta bateu, viu, Luciana? Ali, durante um tempo, o trânsito teve que ficar parado, né? Inclusive, esse trecho aqui ficou bastante congestionado, os carros foram parando aqui, não tinha como passar. A polícia veio, ajudou aqui, a CETRAN, inclusive, que é aqui pertinho também, estiveram no local, ajudaram a arrumar o trânsito, a orientar os motoristas também, e assim que foi possível, eles encostaram os veículos para o setor de estacionamento e o trânsito pôde fluir normalmente. Então, a notícia é essa, Luciana, e o melhor de tudo, não teve nenhuma vítima grave, por muita sorte. Graças a Deus. Situação aí que quem passou na região central de Uberlândia ficou assustado, telespectador do Cidade Alerta mandou para a gente imediatamente, logo depois que o acidente aconteceu, equipe no local e agora, trazendo para você todas as informações.